No último sábado, o voto feminino no Brasil completou 92 anos como aquisição de direito. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932, por meio do Decreto 21.076, do então presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Código Eleitoral. Vargas chefiava o governo provisório desde o final de 1930, quando havia liderado um movimento civil militar, que depois o presidente Washington Luiz. Uma das bandeiras desse movimento era a reforma eleitoral. O decreto também criou a Justiça Eleitoral e instituiu o voto secreto. Em 1933, houve eleição para a Assembleia Nacional Constituinte e as mulheres puderam votar e ser votadas pela primeira vez. A Constituinte elaborou uma nova Constituição que entrou em vigor em 1934, consolidando o voto feminino, uma conquista do movimento feminista da época. Conquista essa que desde o início foi cerceada e que já passou por diversas mudanças ao longo do tempo. Mulheres de diferentes gerações provam do seu direito e manifestam sobre a importância do poder de escolha, de voz e representatividade. Em 24 de fevereiro de 1932, quando o voto feminino passou a ser assegurado pela legislação brasileira, a vitória foi conquistada depois de mais de 50 anos de mobilização e luta dos movimentos feministas, que reivindicavam o direito no final do século XIX. Antes mesmo da proclamação da República. A conquista completa 92 anos e atravessa gerações.